Música Eu quero agradecer aos companheiros, em nenhum momento deixaram eu abaixar a cabeça Música Então vai fora, vai vir, rapaziada, por favor O Alisson, o Alisson, o Alisson, o Alisson, paga o ídolo, a vez é 15 minutos finais O Alisson, pra quem duvida da capacidade de um ídolo, o Alisson Música Música Eu vou curtir o embragadão, a quebrada tá tranquila, os patos eles passam a visão Tá tudo daquele jeito, eu vou curtir o grafidão Tá tudo lindo e elegante, eu tô lindo e elegante Tá tudo 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 lindo e elegante Arrebenta a legona Música Vai João Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 É Figueira, é Figueira, é Figueira, é Figueira! O Arthur vai dar a saída Vai dar a saída Não vai autorizar a saída A saída foi dada nesse momento Pela equipe do ABC no Orlando Scarpelli Vem com a gente Começando mais uma rodada Afastando com o Léo Baiano Volta a bola de novo Valfrido fez o goleirão Saiu Saiu bem Que horas são? 6h22? Hora de like Hora de like Levantamento pra área A bola pinta um empate Perdeu Blade Absolutamente livre Num cruzamento de cinema Levantamento pra área O toque de cabeça Sobrou Por quê? Que bom chute Tá aí o Blade Domina Protege Bom A bola lá do esquerdo Pinta um empate É só bater pra dentro Ela passa por todo mundo Toque na bola do Samuel Salvando o que seria O gol do Jenison Por ali Vai pra cobrança Pra direita Faz o levantamento Toque de cabeça Gol Mas não valeu Bandeira anula O gol No toque de cabeça O gol do empate Do ABC Está anulado Felipe Rolim O Pedro Paulo Vai mandar lá na frente Lá no miolo Ele despacha De pé na direita Lá pro campo de ataque Tem um topo ali Olha só O Alisson Bata pro gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Tá na rede Gol Alisson 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 Mago Ídolo ABC Nos minutos finais O Alisson Pra quem duvida Da capacidade De um ídolo O Alisson Ele mostra Que ainda é ídolo Do ABC O Alisson O Alisson O camiseta Número 11 Foi lá E empata O jogo No finalzinho Do segundo tempo É Que jogo Cara Foi um baixo Pra jogar Esse jogo Cara De um baixo De um baixo É O balcão O balcão É O balcão É O balcão É Todo mundo É Melhorou o que o professor cumpriu durante a semana, graças a Deus fui mais uma vez abençoado por Deus. Eu quero agradecer aos meus companheiros que em nenhum momento deixaram eu abaixar a cabeça. Como o professor fala, é um grupo, não é onze que joga. E a gente sempre procura trabalhar com os pés no chão, sempre respeitando as escolhas do professor. Mas o importante é somar pontos fora de casa e em casa a gente tem que fazer o nosso dever. E a gente cada dia vem melhorando, cada um vem procurando melhorar o que o professor pede durante a semana. E graças a Deus hoje é um grande jogo, um ponto muito importante para a nossa equipe. Agora nós temos dois jogos em casa e a gente precisa fazer o nosso dever para encostar na parte de cima. Não, não, não. Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não! Não, não, não! Já vamos junto. Tá feliz? É a princesa! Não ganhou! Ganhou! Ganhou de camarão, viu? Ganhou de princesa, ganhou a camisa do mago, ganhou a camisa do mago. Ganhou de mago. O que o time de descanso é que já está aqui? Não dá para a primeira hora! Não dá para a primeira hora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos fechar! Vamo porra! 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 Feliz, gostou da estreia, mais feliz ainda pelo empate que a gente tem, saindo até com a vitória, conquistou um pouco bem, estamos com consequência aí com os campeões. Parabéns de verdade mesmo que eu vou falar com o EBC, a gente ali atrás do banco ali, independente do que acontecesse, a gente com orgulho de ver os caras lá dentro trabalhar, quando é assim a gente tem, tem que falar e tem que elogiar, então parabéns pelo trabalho, parabéns mesmo a todos aí, e a gente, se Deus quiser, eu tenho certeza que nós vamos buscar coisas melhores aí, se essa entrega continuar, se Deus quiser, em nome de Jesus aí, tá? Rapaziada, continuam acreditando no outro, independente das circunstâncias, independente de quem seja, entendeu? Isso aqui de fato é uma família, não para de acreditar, é até o final, é todo momento, e uma parada é, a gente está trabalhando dignamente, e vocês podem ter certeza que Deus honra, e Deus vai nos honrar. E esse jogo aí da entrega de vocês, cara, me coroou, eu saio daqui hoje super feliz pelo que vocês fizeram hoje, pela entrega de vocês, por Lima que chegou agora e já entrou no jogo, entrou já nesse clima, quer dizer, gênios que a gente viu que já estava ali um pouco desgotado e o Alisson chegou, quer dizer, porra, eu não sei quem elogiar aqui, pra mim todo mundo jogou pra caralho, pra caralho. Um, dois, três, a BC! Pois é, velho, às vezes a gente, é normal quando nós tomamos algum gol, quando estamos atrás do placar, a gente esmoreceu um pouquinho, porque ninguém gosta de ficar atrás do placar, mas aí no segundo tempo a gente colocou a cabeça no lugar, não é à toa que os números falam por si só, a gente conseguiu ali manter os caralho atrás e eles não conseguiram ser ofensivos em quase nenhum momento, e conseguimos achar um gol ali no momento oportuno e conseguimos um bom resultado, graças a Deus. E aí! Ai, porra que isso? Era o Simpsons! Ó o Simpsons! É o Simpsons! Quera o Simpsons! Olha o Simpsons! Crack! Crack! E aí a tropa, como é a tropa? Subi no morro! Saque a tropa! A entrada do Juan, ele começou a sustentar, segurou essa bola no ataque, isso daí foi muito importante para poder ajudar o próprio Gêneson, né? Vai, Manaus. Valeu, meu trago. Passamos. O leite tá com o fundo doido. O leite tá na dieta, da manga, né? Aí ele vai agora comer uma manguinha. Depois de tomar um copinho de leite, né, Nô, viu? Um copinho de leite. Com um toque de leite. Com um alfacezinho, entendeu? Dá pra se alimentar. Cadê o pião? Não, não dá não. Vamos de cruzão. Pinho. Eu acho que o pião. Bem-vindos a Natal, permaneçam sentados com cintos de segurança afivelados. Agradecemos por varem conosco e por podermos trazê-los em segurança. Música 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 Tchau, tchau.